Fala Família Rex! Beleza galera? Tudo bom com vocês Família Rex? Família, hoje estamos aqui pra comemorar e eu trouxe o pai do Zeus e do Black galera pra essa comemoração Chegamos enfim a nossa segunda meta galera É isso aí, como vocês sabem, aquela galera que é ligada no canal Irã Rex sabe que chegamos aos 10k família É isso aí, conseguimos chegar aos nossos tão sonhados 10 mil inscritos E você que está assistindo esse vídeo faz parte dessa conquista Família Rex, é isso aí Eu estou muito feliz, espero que vocês todos estejam muito felizes também Mas o pai do Zeus e do Black, o Fúria Lendário, o primeiro, o verdadeiro Fúria Lendário Veio aqui falar pra vocês que vocês estão convidados a participar nos comentários A mandar salves, a pedir abraços, a comentar, a dar ideias pro canal Vocês são muito importantes, o canal é feito pra vocês e pra nos divertirmos, beleza? Eu gostaria até de deixar aqui um comentário de um inscrito O nome dela é Saga Cristal Fury É assim que está o nome dela Ela deixou uma mensagem galera Antes de eu completar os 10 mil Falando assim, Irã Rex Eu estou desde as 7 da manhã acordado esperando você completar os 10k Velho, isso é muito top, isso é toddy demais Se você tem inscritos que acompanham e que gostam muito do seu conteúdo Então, Fúria Rex, sem mais melongas Eu gostaria de agradecer muito a todos vocês Gostaria de agradecer muito, velho, muito, de verdade Ao meu amigo e parceiro Alex Tracer do canal Elite Alex Tracer Então se você não é inscrito no canal dele galera Corra lá, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação dele Que você não vai perder nada, família Então, vamos ao nosso vídeo que hoje tem Fúria lendário Hoje tem Black e Zeus, família Rex Vambora, vamos nessa Não Deu certo Não Eu deixei de ser um lendário E minha vida não está recuperando mais Como recuperava, família Rex Cadê o Black? Eu não estou acreditando nisso O Black Se tornou um ovo, velho Foi isso que a montanha fez, galera É isso Eu perdi meus poderes de lendário Mas Eu usei pra poder Tirar a maldade do Black Mas Ele voltou a ser Um ovo, velho Olha pra isso Ele é um ovo Até o céu ficou limpo Ele é um Velho, não estou acreditando nisso Eu tenho que pousar no castelo O Black se tornou um ovo, família E agora, velho O que vai acontecer? E eu? O que vai acontecer Comigo, galera? Eu estou muito machucado Eu estou tomando dano Muito fácil Eu voltei Na realidade Eu estou sendo O que eu nunca fui antes Deixa eu botar o Black Aqui no chão Velho Eu não estou acreditando nisso Família Rex O Black se tornou um ovo, meu Eu tenho que botar ele escondido Em algum lugar Pra nenhuma criatura Se alimentar dele, velho Eu não acredito nisso Vai Eu estou meio estranho Minha cor ficou um pouco mais Claro De quando eu era filhote Eu não sei Eu tenho algumas manchas De lendário Mas eu não tenho poder algum Família Rex Velho Eu tenho que deixar o Black Bem aquecido Bem aquecido Aqui Eu tive uma ideia Eu vou botar o Black aqui Vai, 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 vai Fica aqui, Black Meu O Black se tornou um ovo Eu não estou acreditando nisso Vai, vai, vai Deixa eu ver O que eu posso fazer Não Isso Velho Não é mais ou menos isso, não Deixa eu tentar botar fogo aqui Nos baús No caso Nos baldes aqui Nos galões E aí sim Agora Eu pego o Black Black Vem cá Velho Eu não acredito Mas tudo isso É pra salvar a vida dele Galera Eu tenho que salvar a vida dele Ele estava se tornando mal Ele estava se tornando Como se fosse Um Fúria Negro E não podíamos deixar isso acontecer Eu vou deixar o Black aqui Pronto Isso Ele vai esquentar E agora eu tenho que procurar A Fúria da Luz Velho Eu não estou acreditando nisso Família Rex O Black se tornou Um ovo Eu estou com sede Deixa eu tomar água Porque pelo que eu estou vendo aqui Família Rex Eu voltei a ser Um Fúria Comum Meus olhos Continuam da mesma cor Minhas patas Tem alguns detalhes E eu tenho um detalhe Nas costas Que eu não tinha Quando eu era filhote Não velho Minha cauda Minha cauda não tem a mancha As manchas são diferentes Mas por que a montanha Fez isso Velho Eu acho que é pra tirar A maldade do Black Mas pra onde foi Essa maldade Mas eu não tô nem aí Velho Eu tô muito animado O Black tá bem O Black tá vivo Ele se tornou um ovo Mas Eu vou ser tipo Um irmão pai Velho Eu tenho que arrumar Um jeito de cuidar do Black Será que eu consigo Sair da ilha Família Eu tenho que ir atrás Do meu pai Pra avisar o que tá acontecendo Assim meu pai Pode voltar Até porque A ilha Agora não tem Lendário Eu não sou um lendário O Black não é um lendário Eu tenho algumas manchas Mas eu deixei de ser lendário Velho Isso tá muito estranho Tá muito esquisito Eu não tô entendendo mais nada Família Rex Mas Se é o desejo da montanha Temos que cumpri-lo Eu tenho que conseguir Sair da ilha Se eu não conseguir Sair da ilha Eu não sei o que eu vou fazer Mas eu tenho que sair Eu tenho que ter cuidado Pra sair da ilha Porque Se eu tomar um Black Muito grande Se ela me impedir Isso aí for muito grande Eu vou tomar um dano Muito forte E aí Vocês sabem Eu tô tomando dano Fácil demais Então Eu tenho que ter cuidado Vambora Vai, vai, vai Eu tô saindo Eu não acredito Não Não, 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 não Voa Velho Eu não tô conseguindo Vou tentar de novo Não Eita Volta, volta, volta Vai, vai, vai Velho Eu não tô conseguindo sair da ilha Por que a montanha Tá fazendo isso, velho A noite tá chegando Tá ficando muito perigoso E vocês sabem Que tem uma besta implacável Por aqui E hoje Eu não sou mais capaz De enfrentar Nenhuma criatura Tão forte assim Eu acho Que eu não consigo Porque eu perdi Meus poderes de lendário Então tomara Que não apareça Ninguém por aqui Pra tentar me enfrentar Eu tenho que encontrar De qualquer jeito A fúria da luz Família Rex Mas A noite tá caindo A noite tá de tardezinha E eu acho melhor Eu ir descansar Eu não tô com fome Minha sede está ali Tod Está tudo bem Graças a Deus Então vamos voltar Pra caverna Eu vou ficar de olho No Black Tomara que ele choque rápido Tomara que ele não demore Tanto pra chocar Assim Eu posso cuidar dele E ver o que aconteceu Velho Eu não tô acreditando nisso Família Rex Que isso, meu Que loucura, velho É, Família Rex Hoje meu papel É tomar conta do Black Eu vou esperar aqui Até ele chocar Ele tem que chocar Eu vou até jogar aqui Um pouco De chama Pra ele esquentar De magma Porque enquanto Mais densa for Mais quente for Mais rápido Ele vai chocar Então eu vou jogar O Plasma, Família Rex E vou aguardar Até ele chocar Ele tem que chocar Ele vai chocar O Black vai chocar E eu vou cuidar dele O que tá acontecendo, Família É só um problema Eu não sou mais Fúria Lendário Mas eu tenho que Tomar conta da ilha O grande problema É os Fúrias Malvados Vocês sabem que Sempre tem Fúrias Malvados Em qualquer lugar Oh, eu tô falando Não, 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 não Eu sabia, velho Eu tinha certeza disso Tem alguns Fúrias Que eles têm inveja Do meu poder No caso Porque fomos escolhidos Pra ser lendário A família do meu pai Então Eles nos atacam E tentam Nos destruir Mas eles nunca fizeram isso Porque somos muito fortes Mas o grande problema É que agora Eu não sou mais lendário E eles sabem disso E agora eles vão tentar Me destruir Porque eles sabem Que eu tô Eu tomo golpes E tomo dano igual a eles Toma Isso Eu tenho que ter cuidado Vai Não Cadê ele Velho Eu não posso deixar ele me pegar Tem alguns Ó Ele tá ali Toma Isso Acertei Vambora Velho Eu não posso deixar ele me pegar Ele tá atacando outro Fúria Vai Toma Ele é grande Família Rex Ele é maior do que os outros Como ele Não Não, 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 não Eu tô esquecendo Que eu não sou mais lendário Não, velho Eu tinha esquecido Vai Noturna Eu vou me tornar Um alfa Pelo menos o alfa eu sou Alfa eu consigo me tornar Toma Isso Ele tá bem ferido Vamos É agora Família Rex Vamos acabar com ele Fica Isso Vai Peguei ele Velho Eu tenho que conseguir acabar com ele Ele tá quase morrendo Um, dois, três E toma Errei Toma Isso Não Não Não, 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 não Velho Cadê ele Vai, vai, vai rápido Eu não sei se eu consegui acabar com ele Mas eu tô muito ferido Meu alfa não Me ajudou tanto assim Me ajudou, mas Velho, minha vida tá revolgando muito Pra que eu recuperar Se ele me encontrar Já foi E o Black tá dependendo de mim E agora, Família Rex O que eu faço? Me ajudem Pensem comigo Bote a cabeça pra pensar Participe Deixem nos comentários O que vocês acham que eu tenho que fazer Será que eu consegui acabar com ele? Eu acho que sim, velho Eu acho que eu consegui Tomara que sim Vai Eu acho que eu virei no chão O corpo dele Eu consegui detectar Eu tenho que ter muito cuidado Família Rex Se meu pai tivesse aqui Ah Consegui Isso Eu consegui, Família Eu tô com muita sede E fome Eu não vou conseguir caçar Outra criatura E minha vida tá caindo Eu tenho que me alimentar Sou eu Ou ele, Família E ele me atacou Então Eu vou ter que me alimentar Não tem jeito Minha vida tá caindo muito Eu tenho que beber água Vai Eu tenho que me alimentar Depois de beber bastante água Eu sou como um Fugha normal Vai Tá bom de comida Água agora Água, água Vai, 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 vai Rápido, rápido Rápido Deixa eu ver a água pra onde Eu tô perdido Vai, vai, vai Vai, rápido Vamos Eu não tô conseguindo lá Correr Vamos Vai Vai Rápido Vamos Eu não tô acostumado A não ser lendário Nem quando eu não era lendário Eu era tão fraco assim Família Rex Que isso Vai Água 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 Ufa Ai Que susto Volta vida Volta vida Volta vida Isso Tá voltando Tá dando certo Eu vou ficar um pouco aqui Só vou ficar respirando Porque senão eu fico sem ar Mas minha vida tá voltando Eu não posso me machucar Família Rex Eu nunca fui acostumado a isso Eu nunca fui acostumado A sentir fome E a sentir sede Eu sentia fome e sede Mas sempre Eu conseguia me virar Eu morria por causa disso E agora Eu tô morrendo Com sede E fome Eu tive que me alimentar de um fúria Um fúria do mal É claro Mas Um fúria Família Rex Então Eu vou voltar pro castelo E vou tentar Cuidar do Black E ver o que a montanha Pode fazer por nós E ver se meu pai Volta E nos ajuda Família Rex Tentem deixar um comunicado Sei lá Alguma coisa que possa chegar Ao primeiro lendário Fúria da noite Pra ele poder Nos ajudar Beleza família Rex Valeu Agora eu vou ter que tomar muito cuidado E tentar cuidar do Black Até ele chocar E depois que ele chocar Vambora família Tamo junto E Fui galera E Пока Quem vai ter que tomarHold E aí E aí Eu sou